Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar o significado de você sonhar com arroz. Vou falar um sonho positivo e um sonho negativo. Você também, pessoal, sonhar perdendo arroz, sonhar com arroz caindo no chão, tá bom? Ou em alguma coisa, em seu sonho, você está com pouco arroz. Às vezes, no sonho, você vai pegar um arroz e ver que tem só um pouquinho de arroz, entendeu? Olha só, pessoal, o arroz, geralmente, ele se liga muito à questão da prosperidade, tá bom? Então, o que acontece no seu sonho relacionado ao arroz pode indicar questão na sua vida financeira relacionada à questão alimentista, tá bom? Pode dizer, você sonha que deixou o arroz cair no chão. Você pode vir passar por um problema financeiro e pode prejudicar você na questão da sua compra, da sua casa, entendeu? Pode ser que falte uma mistura, pode ser que falte alguma coisa, entendeu? Que pode se relacionar a problemas financeiros, tá bom? O que a Bíblia fala sobre sonhar com arroz. Na Bíblia, o arroz é frequentemente associado à bênção e prosperidade. Sonhar com arroz pode ser interpretado como sinal de que você receberá bênção e prosperidade em sua vida. Pode representar um período de fartura e abundância, tanto material quanto espiritual. Mas isso, pessoal, quando você sonha com arroz e você tem uma boa sensação de estar sonhando com arroz, você sonha que está comendo arroz, indica prosperidade financeira, tá bom? Que não vai te faltar o alimento. Agora, se no sonho tinha pouco arroz, ou você deixava o arroz cair no chão, ou o arroz estava podre, pode indicar problemas financeiros aonde possa vir faltar um alimento de cada dia. Pode ser que falte uma mistura, pode ser que falte uma carne, entendeu? Porque muitas vezes você pode não ter o dinheiro suficiente para comprar. Quando você tem esse tipo de sonho, já é um aviso para você se cuidar e se proteger, para que não venha te faltar o que comer também. Tá bom, pessoal? Fique todos com Deus e até mais!